Programa Diálogo com Edmo Bernardes Apoio Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto Valorize o perto, valorize o próximo Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia Moosecake, conheça o Pinot by Moosecake Irajá Materiais para Construção Duas lojas em Ribeirão E Cicred, gente que coopera cresce Olá, estamos iniciando mais um diálogo Meia toque de caixa, depois eu explico o porquê Mas é que vai ter um evento Que é Faça parte da Comunidade Respire Longevidade Eu acho isso tão importante em tempos de hoje Em termos de a gente estar ganhando em idade Precisamos pensar nessa qualidade também A idade média está aumentando no país E a Maristela Araújo Que é uma publicitária, comunicadora social, craque Eu acho que todo grande evento tem um publicitário no meio Leia-se Rock in Rio, The Town, com o Roberto Dini e a família Então tem que ter um publicitário no meio Maricela, obrigado por aceitar o convite Vamos falar do seu simpósio Eu que agradeço o apoio Porque eu costumo dizer, até postei Sem vocês, sem o apoio na imprensa Nenhum projeto, nenhuma ideia vai para frente E nesse caso, inclusive, é fundamental Então eu é que tenho que agradecer esse apoio que você está me dando Maristela, é óbvio Na abertura eu estava dizendo Em relação a que nós estamos ganhando em longevidade A nossa idade média aí nos últimos 40 anos Seguramente pulou de 55 para 75 anos de idade Ah, já até mais, já está se falando Hoje você já vê muito aumentando para 80, tranquilamente 85 e vai crescer, vai crescer Entendeu? As estatísticas do envelhecimento, da longevidade são muito boas E aí você vai propor Você está propondo uma qualidade de vida Nesse simpósio que você vai fazer É, Edmond, assim, eu falo assim As pessoas estão me perguntando o que me inspirou A criar essa comunidade, a alavancar esse projeto Na verdade, foram uns 20 e tantos anos que eu tive Como cuidadora dos meus pais Eu acho que essa foi a grande Está sendo a grande inspiração De eu estar comprando essa luta Porque eu consegui vivenciar todo esse processo do envelhecer Ainda jovem Tendo que abdicar de carreira, muitas vezes Contrapondo a carreira com o cuidar Porque eu escolhi cuidar dos meus pais Por gratidão e conseguir vivenciar todo esse processo Aonde eu concluí que você pode envelhecer bem Desde que você trabalhe o espírito, a mente e o corpo E aí vem a nova medicina Minha irmã é a médica Ela se especializou em medicina integrativa E eu muito envolvida no assunto Falei, gente, nós precisamos falar mais do assunto Nós precisamos As pessoas têm Nossa cultura não fala Nem do envelhecimento e nem da morte Nós temos pavor de falar da morte Mas ela é ciclo Faz parte do ciclo da vida E se você quer sofrer menos Nós temos que falar Nós temos que abordar Nós temos que levar as informações corretas Porque quando você fala em longevidade Tudo bem, vamos chegar aos 100 anos? Vamos Com a medicina Com o avanço da medicina Da tecnologia Vamos chegar Mas como? Esse é o desafio É esse o papel do respiro e longevidade Como vamos chegar? Essa é a luta Vamos chegar bem Aí vem a informação Aliás, tem uma proposta sua Numa frase perfeita Quer dizer Envelhecer é inevitável Ficar velha é opcional Exatamente Essa é a cultura É isso que nós temos Por quê? Eu falo que tem que ter publicitário no meio Tem que ter publicitário no meio Ah, eu amo título, né? Eu falo que A coisa que eu mais sinto hoje Dos publicitários Das criações É que assim Gente, não tem título Não tem criação Eles não se preocupam Não, não, não O politicamente correto Acabou com a criatividade Esquece É impressionante Isso me dói Porque a gente é dos antigos E eu falo assim Meu Deus Um título Chama para o texto E aí a gente vê Que não tem essa preocupação E tudo bem Faz parte Mas voltando É a minha inspiração foi isso Eu vivenciei Meu pai faleceu em janeiro agora Minha mãe há seis anos E eu tive uma experiência Maravilhosa Eu falo maravilhosa Porque isso me trouxe Esse conhecimento Que é Minha mãe teve um AVC Fulminante E ficou vegetando quatro meses E eu fiquei quatro meses Todos os dias Indo trabalhar no hospital Porque eu não conseguia Deixá-la Lá sozinha E eu levava meu computador Porque como prestadora E eu fui olhando O processo do espírito O quanto é sofrido Preparado para esse momento E a tendência é o crescimento Por quê? Porque também mudou O comportamento Hoje as famílias Não são mais as famílias Tradicionais da nossa época Que está ali preparada Para casar Ter dois filhos E um cachorro Hoje os jovens Estão querendo ter o cachorro E não ter mais filhos E aí envelheceu E como o mercado está Como as cidades Estão se movimentando Como as empresas Públicas e privadas Estão Muito pouco Você ainda está falando Nós estamos engatinhando Vamos falar de políticas públicas Não estamos preparados Você vê nas calçadas É só você olhar Andar E abrir o seu olhar E ver Não, não estamos preparados Para atender Essa demanda da velhice Do envelhecer Nem na saúde Porque nem a saúde pública E nem a saúde privada Está preparada Para essa demanda enorme Que só cresce E nem as empresas privadas E aí eu falo assim E agora? O que nós vamos falar? Nós precisamos falar Nós precisamos falar E nós precisamos preparar Tanto infraestrutura Como emocionalmente As famílias As pessoas Para enfrentar Essa fase da vida Que vai acontecer E ainda bem Tem uma frase que eu adoro Que é Que bom que você chegou na velhice Sinal que você É um privilégio chegar Porque muitas pessoas não chegam E se você não cuidar Da saúde Não vai chegar O meu pai morreu em 1970 Com 56 anos de idade Né? Quer dizer Então Isso reflete mais ou menos Tudo que você está propondo Agora É sempre bom lembrar É sempre bom lembrar Que nós Não temos educação no país De uma maneira geral Muito Inclusive Para envelhecer Inclusive Você estar preparado A sua família Estar preparada Para essa Aquisição De uma maioridade Então a proposta Do simpósio A proposta do simpósio Do simpósio é Dar um bico Na cabeça De todo mundo Provocar Vamos preparar? Provocar Provocar o pensamento Crítico Vamos falar Do assunto Vamos parar De jogar Para debaixo do tapete Porque O que nós Seres humanos Temos a tendência De fazer? Não vamos enfrentar? As redes sociais Até traz muito Esse relacionamento vazio Não me interessa Eu bloqueio Não me interessa Eu deleto Não A gente tem que aprender A enfrentar Só um minutinho Rede social Não traz relacionamento Nenhum Desculpa te corrigir Não traz nada Rede social Joga as coisas lá E que fique por lá Relacionamento Se faz é aqui É quanti É exato Então Aí você tocou Um assunto Que também estão Me perguntando De característica Até pela minha personalidade Mas até pela minha idade Eu não abro mão Do olho no olho Isso aqui nos facilita Mas eu vejo Que Porque a depressão Está crescendo Na velhice Tende a crescer Uma das coisas Que o envelhecer Traz com isso É a questão Da depressão Por quê? Porque você passa A se sentir inútil A família Que não está preparada Não julgando Porque cada um Sabe o seu limite De dor E até onde aguenta Mas se a gente conversa Se a gente se prepara A gente aguenta muito mais E aí Você tem a depressão A gente se sente Deprimido Primeira sensação E eu vivi isso Eu observei O meu pai E a minha mãe Minha mãe teve câncer Minha mãe teve câncer E meu pai teve Três infartos E dois AVCs Nesse decorrer Dos anos Que eu cuidei deles Só pra você ter uma ideia Minha mãe duas vezes O câncer Primeiro E depois Vinte anos depois Ela voltou E depois morreu Com AVC fulminante Então assim Você não está preparado Aí vem a depressão Essa depressão Ela atinge Todo o contexto familiar Não tem como O ambiente doente Você fica doente Então nós temos Que nos preocupar com isso E aí vem Exatamente O simpósio Pra fazer isso Pra provocar Esse pensamento crítico Pra fazer A gente falar Gente vamos olhar nos olhos Vamos conversar Vamos sair um pouco Da fuga E vamos enfrentar O que a gente tem que enfrentar Entendeu Isso a minha mãe me ensinou Entendeu A gente tem que enfrentar A gente está no mundo Pra enfrentar Seja qualquer dor E aí eu falo O olho no olho O simpósio Criar eventos Fazer a gente Trocar experiências Nada melhor Do que trocar experiências Tá E eu sou um pouco Pode me chamar de antiga Do que quiser Não abro mão Do corpo a corpo E do olho no olho Eu acho que depois De uma pandemia Depois de tudo Que nós sofremos Com o isolamento Desfazendo relações A gente Crescendo esse vazio É hora do resgate É hora da gente Poder criar E desenvolver Aí projetos E eventos Que possam trazer O contato De uma forma Responsável Mas o contato pessoal Onde a gente Agregue valor Na vida do outro Esse é o caminho É o que eu acredito Deixa eu chamar O intervalo rapidinho Daqui a pouquinho A gente está de volta Com o segundo bloco Até já Hoje eu quero Aquela brusqueta De peperoni Hum, eu não vejo A hora de provar O confit pato Ou será que peço O risoto de carne seca Hein? Hum, e eu mereço O brownie de sobremesa Ah, eu vou pedir A torta de chocolate Com geléia de damasco Nossa, a gente nem chegou E já está pensando Na sobremesa O Moose Cake Da Itatiaia Agora é My Moose Cake O Moose Cake Que você sempre amou Com tudo que você Sempre pediu Lembra daquela festa Onde você foi Que tinha um monte de gente E de você chamando Mais amigos Afinal, sempre cabe Mais um, não é? Você também se lembra Que depois da festa Teve beijos nos pais Nos avós E abraços nos amigos? Pois é Um deles Está agora Na fila do hospital Esperando uma vaga Falta de ar Valeu a pena? Três ou quatro horas De diversão Para colocar em risco A vida de uma pessoa? Tome cuidado Porque assim como o vírus Arrependimento Também mata Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicrede Poupança premiada Cicrede Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Música 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 Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, duas lojas em Ribeirão. Acesse depostoirajá.com.br Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção Diálogo, apoio, acirpe, valorab, moussecake, Irajá Materiais para Construção e Cicred. Estamos de volta com o segundo bloco recebendo Maristela Araújo, comunicadora social, publicitária. E que vocês estão vendo aí na tarja aqui embaixo, durante todo o tempo, sobre o simpósio de longevidade que ela está propondo. É o primeiro simpósio de longevidade. Na tarja, dia 19 de outubro, das 7h às 18h30, no auditório do Ribeirão Shopping. Está aí na tarja, nós vamos deixar o tempo inteiro aí, para você não esquecer e procurar por esse contato. Aí, Maristela, você, óbvio, espírito, mente e corpo, você traz profissionais para tratar desse sentimento, desse sentido de vida, desse momento da vida, dentro do simpósio de envelhecer. Então, você está lá, né, para falar no simpósio. E eu queria falar também da psicóloga, psicanalista Andréia Oliveira. Isso, ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo. Isso, especialista e que vai tratar um tema também importantíssimo, já que o fundo emocional nisso aí é importante. Muito. É assim, Edmo, é uma das coisas que eu aprendi, porque eu estudo muito comportamento, gosto, sou de marketing, sempre fiz pesquisa, inclusive, para os meus clientes, porque a gente tem que entender, né, de comportamento. Tudo é de dentro para fora. Se você quer agregar, você primeiro tem que equilibrar o seu eu, o autoconhecimento. Qual é o meu limite? Quem sou eu? E a Andréia vai abordar isso com muita propriedade, porque ela já escreveu livros, ela tem esse conhecimento. E a importância do autoconhecimento. O maior, eu falo que a maior luta nossa é o para dentro. É muito mais fácil você olhar para fora, você buscar fora. Só que isso não vai resolver a busca pelo equilíbrio. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo, entendeu? Quem sou eu nessa fase da vida que eu estou? O que eu trouxe da herança hereditária, da herança dos meus pais, da herança familiar, o que sou eu? Vamos colocar eu, Maristela, como Maristela, e como aquilo que eu herdei dos meus pais, como comportamento, como pensamento. Então, a Andréia vai abordar muito esse lado da importância do autoconhecimento. E é o primeiro passo. Não existe nada de fora para dentro. E você também está propondo, entre outros, eu vou tentar colocar um pouquinho de cada um. O doutor Gustavo Zucamates, mastologista, recentemente entrevistei o doutor Gustavo, faz uns 60 dias por aí. Cara, top, competentíssimo. Fantástico. Lembrando que o câncer, o câncer, ele carrega genes e que quanto mais velho você atinge, mais chance de câncer você tem de uma maneira que não. Sim. O doutor Gustavo é uma sumidade, é uma pessoa, um profissional. A palestra dele vai causar muito impacto. Por quê? Porque hoje há uma briga entre, né, até na área da saúde, entre o hormônio, o câncer, uns defendem, outros não defendem. E o doutor Gustavo tem muito conhecimento nessa área e vai exatamente abordar essa situação dos hormônios e o câncer de mama, que é importantíssimo, que há coisas muito importantes a desmistificar, com, entendeu, e ele tem conhecimento e propriedade para falar do assunto, até com os resultados que ele vê na vida das pessoas. Olha como é. Eu comecei a divulgar o simpósio, eu recebi um telefonema, eu vou até entrevistar essa pessoa, chama Simone, paciente dele, que fez questão de me mandar uma mensagem, que eu fiquei emocionada, elogiando a iniciativa. Ela teve câncer, ela foi operada com ele, e hoje ela tem uma qualidade de vida maravilhosa e passou pelo todo o processo de sofrimento. Então, assim, é muito bom você saber, e é o que eu te falo da informação. Nós precisamos, porque nada pior do que a ignorância, ignorância que eu falo no fator de não ter o conhecimento, porque você se torna uma pessoa manipulável, as pessoas vão te manipular e vão te conduzir para onde elas querem te conduzir. Agora, se você tem um conhecimento, conhecimento relevante, um conhecimento sério, você vai fazer as suas escolhas, não é alguém que vai fazer a escolha por você. E é nesse sentido. E quando você envelhece, isso acontece muito também, como você está ali se sentindo alguém inútil, você deixa as pessoas decidirem tudo por você. Ah, eu não tenho mais utilidade. Quer ver uma coisa que acontece muito ao envelhecer? Quando o marido ou a esposa venha a falecer, o que os filhos geralmente fazem? Ah, vamos mudar de casa. Vamos para um apartamento que é mais seguro. Vamos achando que está fazendo o bem para o pai ou para a mãe. E talvez essa mudança prejudique mais ainda a pessoa que viveu 50 anos naquela casa. Em qualquer casa de idoso que você vá, a principal reclamação dos idosos é a falta de conversa. Sim. Não tem com quem conversar. Sim. E é. Eu tenho muitos casos interessantes disso aí que você vai... Por isso que estou te falando que é o que me inspirou. Tem um que me chocou muito. Eu fui colocar o meu pai na casa de idoso, porque eu precisava viajar para resolver coisas de trabalho, família. Coloquei ele uma semana e depois eu estava muito esgotada, porque é muito cansativo. Eu vivi uma fase muito cansativa, porque minha mãe faleceu e eu não pude pensar. Eu tinha que cuidar e trabalhar. E aí eu coloquei. E tinha uma idosa lá que me chocou muito, que ela falava assim, minha filha está vindo? E aí eu fui perguntar, minha filha está aí? Minha filha é isso? Minha filha é aquilo? A filha ia? E levava as coisas para a mãe? Mas nunca entrava para ver a mãe. E ela esperava essa filha todos os dias. E aí eu sentava para conversar com ela e eu falava, nossa, meu Deus, por que a filha não entra? Porque são cinco minutos de atenção. Você entendeu? Não tem educação, não tem conhecimento, não tem formação. Isso. Não tem formação. Então, aí a gente vai justificar que não tem tempo. Mas a gente tem tempo com a rede social, a gente tem tempo para conversas vazias numa rede social, de alguém que não vai te agregar nada na vida, entendeu? A não ser uma troca de momentos vazios. Então, eu acho que a gente precisa se olhar mais e olhar mais o que tem valor. É a velha frase, dar valor ao que tem valor. Ô, Maristela, você tem elencado aí o queridíssimo Max em Graça, cirurgião plástico. Vou postar o vídeo dele hoje. E que é um tema importantíssimo no que diz respeito a usos necessários e abusos. Não só na primeira idade, mas na terceira também. Sim, sim. Ô, Edmo, eu que convivo muito na área da saúde, nós estamos muito doentes. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, muito doentes. Por isso a depressão vem assim, avassalador, já atingindo não só o idoso, mas os jovens. E uma das coisas é exatamente o mercado da beleza. Por quê? Porque existem, sim, nós vamos ficar maravilhosas só... Não existe gente feia hoje. Existe gente sem dinheiro. Que não tem condições, recursos financeiros pra estar usando tudo que veio da estética, da medicina, da tecnologia, pra que a gente chegue aos 70 anos parecendo que tem 30. E é o que tá acontecendo. Só que isso é aquilo que eu te falei. Se você não trabalhar o espírito e a mente, você pode estar esticada do jeito que for. Você vai ser muito infeliz. e você vai transmitir isso, porque não tem como não transmitir. Você vai colocar também, desfilando, a minha queridíssima amiga Suzana Mendes, a quem eu tenho um carinho enorme pela amizade, competência. E a Suzana, que é personal trainer, também tá... Um astral maravilhoso. Nossa, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Bom, daqui a pouco nós estamos chegando já no final do programa. Eu só gostaria de falar que a Annelise Ruiz, médica... O Bruno, que é dentista, o Pedro Camargo, conhecido, professor, o Divino Batista, cardiologista, também muito conhecido, a Raquel Pagano, que é head de vendas da consultora Pagano, top a Raquel, uma queridíssima também, doutor Ângelo Matz, médico, o padre Marcos Cândido, também tá escalado pra isso, e também outra personal, a Maria Montenegro. Então, eu vou deixar o convite aqui, e vou deixar pra você também finalizar, pra todos que estão nos assistindo, dia 19 de outubro, no auditório do Ribeirão Shopping, das 7 às 18h30, um dia pra tratar da saúde na longevidade e dos cuidados na longevidade, Maristela. É isso aí, é isso aí, eu espero vocês, vai ser um prazer, vai ser um dia incrível de troca de informações, eu falo que é o pontapé de uma jornada sem fim, que é o que estou percebendo, que as pessoas estão sendo muito receptivas, eu tive, Edmo, eu realmente me deu os 5 minutos, eu falei, eu vou fazer, e eu costumo dizer o seguinte, as pessoas reclamam muito, ah, que ninguém ajuda ninguém, que as pessoas são muito, existe sim o egoísmo, hoje a individualidade, existe assim o mercado narciso, mas eu vou falar uma coisa, não, as pessoas estão dispostas a contribuir, as pessoas só precisam entender o porquê, o que que vai trazer, porque assim, eu estou tendo tanto apoio que eu só tenho a agradecer, você entendeu? Tanto apoio, inclusive o shopping resolveu abraçar a causa, está apoiando, a gente vai ser lá, que eu falo, é isso, entendeu? Sim, o ser humano é bom, e nós temos que fortalecer isso, eu implico muito, porque a mídia fortalece a coisa ruim, né? Às vezes assim, não, 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 eu acredito sim. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Marcos Botelho, o superintendente do Ribeirão Shopping, uma figura queridíssima, e como disse a Maristela, abraçou essa causa. Pessoal, Maristela, muito obrigado, semana que vem a gente está de volta com outro Diálogo, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes, apoio, Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia, Moosecake, conheça o Pinot by Moosecake, Irajá Materiais para Construção, duas lojas em Ribeirão, e Sicred, gente que coopera, cresce. Legenda Adriana Zanotto